Fala galera, saudações tricolores, Salto Leão chegando com as principais notícias do Rei Leão do Brasil. Fim de semana um pouco indigesto para a nossa base e para o futebol feminino. Na tarde de sábado, dia 6, o Fortaleza recebeu a equipe do Real Ariquemes em partida válida pelo primeiro jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. E saiu derrotado pelo placar de 1x0. Com o resultado, as leoas precisam de uma vitória por dois gols de diferença para conseguir o acesso à elite do futebol feminino. As leoas voltam a campo no próximo sábado, dia 13, diante do Real Ariquemes, no estádio Valerião. Às 15h, pelo segundo jogo da segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A2. Na tarde de domingo, dia 7, o Tricolor de Aço recebeu a equipe do Flamengo no CT Ribamar Vizerra em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. E acabou derrotado pelo placar de 2x1. Breno Marques marcou para o Tricolor de Aço. Com o resultado, o Leãozinho encerra a sua campanha com 4 pontos conquistados na competição nacional. E atenção para o próximo compromisso do Sub-20. Ele volta a campo na próxima quarta-feira, dia 10, diante da equipe do Anjos do Céu, no CT Ribamar Vizerra. Jogo às 15h30. Vamos falar de coisa boa, hein? Lançado no último sábado, dia 6, a camisa comemorativa do Dia dos Pais do Fortaleza Esporte Clube. Foi um sucesso de vendas, ao zerar o estoque. Após o lançamento, o clube faturou cerca de 300 mil em 8 horas, com a venda de 1.410 unidades. Cerca de 3 camisas por minuto. O manto Tricolor foi estreado no grande triunfo, diante da equipe do Internacional, por 3x0, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Tricolor de Aço tem a seguinte programação, hein? Para essa semana, começo de semana. O elenco folga na terça-feira, dia 9. E se reapresenta na quarta-feira, dia 10, no Centro de Excelência, Alcide Santos, a partir das 16h. Galera Tricolor, se inscreve no canal Salto Leão e vem com a gente viver o dia-a-dia do Fortaleza Esporte Clube. Saudações Tricolores e Salto Leão!